Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje vamos falar sobre o mesário voluntário, qual o papel dele e como é possível se candidatar a essa função para as próximas eleições. Também vamos falar sobre os cuidados com os fogos de artifício. A Copa do Mundo e o São João estão próximos e em épocas assim aumenta o número de acidentes com esse tipo de material, principalmente com as crianças. A Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Alagoas abriu inscrições para cadastro de reserva de estudantes universitários, os quais serão candidatos a mesários voluntários nas eleições de outubro. Esse é um projeto que teve início em 2005, mas qual o papel desse mesário e quais as vantagens para o jovem? Comigo aqui no estúdio, a assessora de comunicação do TRE Alagoas, Flávia Gomes de Balos. Esse é um projeto específico só para universitários? Não, na verdade para concorrer a ser mesário voluntário, qualquer pessoa, qualquer eleitor que tenha mais de 18 anos e que não tenha parentesco com os candidatos. Então assim, não pode ser mãe, irmão, tio, até o segundo grau, até cunhado, cunhado também, sogro e gênero também não pode. E especificamente para os estudantes pelas vantagens que a Escola Judiciária Eleitoral oferece, que é 30 horas, aulas, como carga eixa curricular. Mesmo que sem estudar ele ganha 30 horas. Serve para concurso e tudo mais, não é? Isso. A atuação do mesário, Miguel, ela serve para critério de desempate, no caso de um concurso público também. É importante destacar que sem o mesário não tem eleição, porque em Alagoas, para você ter uma ideia, são 25 mil mesários que vão atuar em quase 6.600 sessões eleitorais. E a Justiça Eleitoral, infelizmente, não tem como pagar as pessoas para trabalharem. Então o que a gente quer é que sempre mais pessoas venham para ser mesário para fazer parte dessa festa democrática, que é uma eleição, para entender como é esse processo eleitoral, para você ter uma ideia. A cada dia que o mesário trabalha, por exemplo, se ele trabalhar no sábado durante a arrumação da sessão, e no domingo, que é o dia da eleição, ele tem a cada dia de trabalho duas folgas no seu serviço. E ainda tem essa outra possibilidade, né? Dessa logística anterior ao dia, que é a arrumação, né? Enfim, ele precisa ter conhecimento sobre a eleição? Não, na verdade, os cartórios eleitorais, eles propicionam um treinamento para todos os mesários, depois que eles forem convocados e que... Porque no momento que o mesário faz sua inscrição para ser voluntário, ele tem que esperar ainda que o cartório eleitoral receba aquela solicitação e o convoque através de uma carta, né? Ou através do telefone, o pessoal do cartório liga e convoca esse mesário para participar do treinamento. Nesse treinamento, ele pode ser feito também via EAD, né? Desde a última eleição, o Tribunal Superior Eleitoral está propiciando essa ferramenta, mas é importante que ele venha presencialmente, porque os técnicos do tribunal, eles vão mostrar a urna, eles vão mostrar como é todo o procedimento, a logística na sessão eleitoral e o que mudou de uma eleição para outra, né? Por exemplo, nessa eleição nós vamos ter o e-título, que pode ser utilizado na hora de apresentar, na hora de votar e não vai precisar apresentar um documento oficial com foto. Então, muita gente ainda não sabe como checar os dados do e-título. Então, é importante que esse mesário vá para esse treinamento para ele se capacitar. É um aplicativo específico? É um aplicativo específico da Justiça Eleitoral, que o eleitor pode fazer o download no seu smartphone gratuitamente e nele, ele pode consultar se a sua situação eleitoral está quitte, né? Ele pode ver se ele está precisando pagar alguma multa, ele pode consultar o seu local de votação e dentro do próprio aplicativo, ele já pode ver dentro do Google Maps como ele chegar lá, né? As coordenadas. E ele pode também ter a sua certidão de quitação eleitoral e a sua certidão de crimes eleitorais também no e-título. Então, desde dezembro do ano passado, que a Justiça Eleitoral lançou essa ferramenta e como é um aplicativo que tem a foto do eleitor, que é cadastrada no momento da biometria, ele não vai precisar levar nem o título, nem o documento oficial com foto. Então, só o e-título vai substituir e o eleitor já para facilitar esse processo de votação. Entre os milhões de brasileiros alagoanos, consequentemente, quantos já baixaram o aplicativo? Até a última semana, Miguel, 60 mil alagoanos tinham feito o download do e-título, né? Muito pouco, né? Muito pouco, porque nós temos um eleitorado, nós vamos receber nos próximos dias já o número final do eleitorado após o fechamento do cadastro. Então, a gente espera que 2 milhões e 150 mil eleitores vão compor o nosso eleitorado aqui em Alagoas. Então, é um número muito baixo, apenas 60 mil. Vamos voltar para a logística dos dois dias. Todos participam desses dois dias ou apenas alguns ou aqueles voluntários dos dois dias? Apenas alguns, né? Eles não são... a presença dele não é exigida nos dois dias. Alguns mesários, eles se dispõem a trabalhar no sábado para ajudar o pessoal do tribunal a arrumar as sessões eleitorais. Principalmente esses que estão querendo os dois dias de folga, né? Do dia de trabalho. Quais são as vantagens? Para quem trabalha os dois dias ou um dia? As 30 horas modifica ou não? Não. As 30 horas é para o mesário voluntário universitário que vai trabalhar os dois dias ou um dia. A gente não pode dar mais do que 30. Mas para os outros que não são universitários é o número de folgas no trabalho que dobra. Como é o critério de escolha para o mesário? O mesário que é candidato a mesário, ele mora em uma determinada região, isso é respeitado? Exatamente. O processo é o seguinte, Miguel. O mesário voluntário, ele vai no site do TRE, www.tre-l.jus.br e ele faz sua inscrição botando seus dados, né? O local onde ele vota. E aí esse dado que vai para a escola judiciária eleitoral vai para o cartório eleitoral. Então, lá no cartório o pessoal vai designar a sessão que seja ou no próprio local de votação desse mesário para ele não ter que se deslocar para poder votar, né? Ou até mesmo na própria sessão eleitoral se tiver disponibilidade. Mas, por exemplo, um mesário que mora na Ponta Verde, ele não vai votar no farol ou na gruta, por exemplo. Vai ser sempre dentro daquela zona eleitoral. Lanche, almoço, transporte, quais são as despesas custeadas pelo TRE? O TRE ele dá um vale, né? Que para custear o lanche dos mesários durante o dia e água, se não me engano. E transporte não, né? Transporte não. Ele tem na proximidade da residência dele. Isso. Tem um costume no dia da eleição, muita gente não ir logo cedo, porque diz, olha, vão me pegar para mesário caso falte alguém. Isso continua? É muito raro, Miguel, acontecer, né? E a gente também não pode pegar qualquer pessoa que esteja na fila. Às vezes, algumas sessões eleitorais, elas funcionam com um mesário a menos, por conta de ausência. Lembrando que, se o mesário for convocado, ou a partir do momento que o mesário der o seu nome, ele for convocado oficialmente pela justiça eleitoral, ele passa a responder civil e criminalmente, no caso da sua falta, da sua ausência. Penalidades, né? Penalidade. Ele vai pagar a multa, que pode variar de 30 até 400 reais, que é o máximo que foi aplicado na última eleição. E ele vai responder também um processo dentro da justiça eleitoral, por ele ter se ausentado sem justificativa. Justificativa. E a justificativa é adoecimento, algum compromisso de emergência. Isso, caso ele vá trabalhar. Isso. E se ele for convocado, não se voluntariar, ele tem até 15 dias antes da eleição para levar um atestado médico, ou para levar uma declaração da sua empresa, ou do seu não comparecimento para o juiz eleitoral. Caso ele falte, ele também tem um prazo de 15 dias para ele apresentar a justificativa. Depois disso, o juiz eleitoral realmente vai processar essa penalidade para os mesários. E se o mesário omitir grau de parentesco, proximidade com algum candidato, o que acontece? Bom, ele também vai responder criminalmente no juiz eleitoral, só que aí a gente vai depender da denúncia dos próprios eleitores, porque a gente não tem como fiscalizar diretamente essa inscrição dos mesários. Mas é muito raro isso acontecer porque eles não sabem onde eles vão, a sessão eleitoral, onde eles vão ficar. Então, às vezes eles querem ser mesários para beneficiar algum candidato, mas a gente só tem como checar essa informação mesmo depois do dia 15 de agosto, que é o dia do registro das candidaturas. E aí depois elas ainda vão ser julgadas e aí a gente fica com muito pouco tempo para poder checar os dados. Então, pode ser que passe, mas aí se a gente receber, caso o tribunal receba a denúncia, eles vão ser também penalizados judicialmente. E às vezes você tem no nome da sua família, vamos dizer assim, Torres, mas o seu Torres não é o do candidato, o seu Torres é de uma outra região. Exatamente. Isso pode ser justificado também? Isso, e aí isso a gente precisa do processo jurídico dentro da zona eleitoral, instruído pelas partes e pelos advogados para o juiz decidir ou não se até aquele voluntariado ele foi, já de caso pensado, para beneficiar alguém. E caso o mesário seja, vamos dizer, flagrado tentando manipular alguma coisa, trazer benefício a alguém, não só o candidato, mas a alguém que está votando, que não tem aquela autorização, porque é meu amigo, vai entrar na frente. Tudo isso será averiguado. Com certeza, em todo local de votação a gente vai ter pessoas do Tribunal Regional Eleitoral, a gente vai ter policial militar, a gente vai ter policial federal apaisando, fazendo rondas em todos os locais de votação, para que a gente possa também fazer a fiscalização da atuação dos mesários, dos fiscais e dos candidatos também nos dias da eleição. Então, é um processo que o Tribunal também está ciente, já estão sendo feitas reuniões descentralizadas com a Cúpula da Segurança. Nós fizemos um em Maceió, semana passada fomos a Santana, na próxima sexta vamos a Arapiraca, para que a gente chegue mais perto dos juízes eleitorais e da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, para que o Tribunal possa mostrar como é que o presidente, o embarrador Zé Carlos Malta, quer que aconteça essa eleição, o que é que ele vai querer de fiscalização e do tipo de controle que ele vai exigir dos integrantes de justiça eleitoral nos dois dias de eleição. Entre o corpo de mesários, tem alguém do TRE ali acompanhando na função de mesário ou na função de líder de mesa, alguma coisa? Como é a hierarquia? Olha, no local de votação os mesários não tem ninguém no tribunal, né? Os servidores de justiça eleitoral não podem atuar como mesários, inclusive. Eles vão ficar nos cartórios eleitorais coordenando a eleição, junto com juízes e promotores. Os técnicos de informática vão ficar em polos regionais para suprir a necessidade de urnas, caso elas quebrem. Nós teremos também outros servidores da parte de logística, que vão ficar responsáveis pelo transporte, caso tenha algum problema, eles vão estar para fazer fiscalização de equipamentos e de pessoal. E nós temos também a parte de segurança, né? Que é feita pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, sob a tutela da Polícia Federal, que é a Polícia Judicional na eleição. Conversamos com Flávia Gomes, assessora de comunicação do TRE. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, obrigada. No próximo bloco a gente fala sobre os cuidados com os fogos de artifício, para que as comemorações de São João e da Copa do Mundo não terminem em acidente. Obrigada.